Comprar os teus jogos mais baratos, com 3% de desconto, podes ainda ganhar 5% de todas as vendas que fizeres se te juntares à equipa Tominite e Kinguin. Junta-te a esta equipa vencedora. Passa na descrição e sabe mais. Olá pessoal e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch, a limpeza chita ao mais alto nível, by Tominite. Pois é pessoal, muito bem-vindos a mais um Overwatch. Espero muito, 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 seriamente de apanhar mais um cheater porque a limpeza tem que ser feita, a limpeza tem que ser feita e nós estamos cá por aí, Sérgio. Vamos então a isso. O que é que eu queria dizer? Ah, ok. O que é que eu queria dizer? Espero que vocês tenham visto os últimos Overwatch. Antes de mais, obrigado pelo apoio que vocês têm dado. Obviamente, estou de volta ou não, não se sabe, mas estou com o tempo livre, estou uma semaninha sem trabalho, digamos assim. No fundo, o trabalho está a fluir normalmente e por isso tenho mais tempo durante a noite, mesmo para estar com o pessoal e tal, jogar e fazer então isto. Vamos então aqui e vir aqui o Overwatch. Oi, 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 oi. Vamos fazer aqui primeiro o recap aqui da situação. Portanto, suspeito tem 27, 14, 60 e pode ser aqui, pode-se dar aquele caso, faltam 9 rounds apenas, e pode-se dar aquele caso do Comeback Israel. Vamos ver como vai. Vamos, 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 vamos. Para lá. Até agora, não consigo dizer nada. Eu sei que ele tem segundo round deadshot de 80%, o que é bastante interessante. Bastante interessante. Não significa, atenção, que com isso seja cheater, não é? Não significa que com isso seja cheater, mas... Mas, bom, portanto, eles perderam este round, perderam este round, perderam este round e ele, então, um gajo jazeou. Vamos tentar fazer aqui uma história. Bem, perderam este round, um gajo jazeou e foliá-las. Mesmo assim, há patrão. Deixa eu lá ver quanto dinheiro e que ganhas que tem. 750, é, o gajo está nas lonas, assim como os... Perdão, os colegas dele. Olha, 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 olha. Tirar daqui o rato. Vamos vir às quartas assim ao longo, maluco. Está ali um gajo no carro, já sabe, está ali um gajo no carro, não apareceu de certeza, no mapa, no meio da smoke, e está... Ih, olha, espara mal para caraças. Espara mal para caraças. Olha, 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 olha. Pumba. E... Pumba. E... Pumba. Ora, aí está... Capitão Wiglo. Vocês já sabem, não é? Como eu digo isto, é porque já sabem que vem aí... Sabem que vem aí aquele magnífico Capitão Wiglo... Dos headshots profissionais. Pumba. Tentou, tentou disparar ali no colega. O Diamond vai avançar. O Diamond vai avançar. Headshot. Ui, 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 não é headshot. Não é headshot. Não é headshot. Olha, aí está um headshotzinho à maneira. E aí está... Aí está o profissional. Bom, até agora não me pareceu assim nada de extraordinário. Obviamente que eu estou aqui também a tentar ver todos os pontos e de todos os ângulos. O que poderá estar a acontecer ou não. Mas até agora não vi nada de extraordinário, ma friends. Extraordinário. Oi, oi. Oi, oi. Headshot. Ora, aí está. Ora, aí está. E ora, aí está. Parece-me que está com consciências na mira. Vamos ver então se o moço parece-me que está com consciências na mira. Porquê é que vocês perguntam... Porquê é que eu digo isto? Muito simples. Ele está a andar e está a disparar ao mesmo tempo. E dar tantos headshots seguidos a andar e disparar ao mesmo tempo é uma coisa que eu diria quase que impossível. Vamos ver. Com mais atenção agora, mais detalhe agora, ele, vamos ver, dá um salto aqui, um salto um bocado estranho. Vamos ver então agora como é que ele faz. Ora, aí está. Headshot. Parece-me que ele está com qualquer coisa. Eu não sei porquê é que isto não está... Ok. Vamos ter isto no normal. A mim parece-me... A mim parece-me... Ora, aí está. Vamos ver então ele aqui agora. Já está a apontar para eles. Ora, aí está. Toma. Exatamente. Tudo no headshot. Ele está, parece-me a mim, que estão com consciências também na mira. Já. Parece-me a mim que está com consciências na mira. Mas vamos continuar a ver. Vamos continuar a ver que isto é sempre bom. É sempre, sempre bom. E se calhar até... Deixa ver. Aí está. A granada bem lançada. E agora ele vai entrar agora para aqui. Não entra, não entra. Não consegue entrar. Não consegue entrar. E ele cai. Está ali o Bulldog. E ele já sabe que o Bulldog está ali. Aí está. Profissional. Está com consciências na mira. Sem qualquer tipo de dúvida. O Alec não me parece que esteja. Não me parece que esteja. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. como é que ele se safa desta. Mas assistências na mira. Ele está. Já ouviu tiros. Ele não sabe de onde vinham os tiros. Portanto, não percebeu. Que era o seu colega que tinha a M4S. Vamos ver então agora. Agora, agora, agora. Ui. Ele já ouviu. Ele já ouviu. Ele já ouviu o barulho. Mesmo que não estivesse com o Alec. Ele já tinha visto o barulho. E agora vamos ver então aqui. Muito rapidamente. Ele vai aparecer. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Ai, 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 ai. Vamos ver. Vai lá. Aparece lá, Zé. Faz-te ao gajo, meu. Faz-te ao gajo. Estás com... Espera daqui. Olha, olha. Toma. E apareceu o conduto. Apareceu. Bom, o Alec não me parece que tenha. Mas assistências na mira tem. A meu ver, tem assistências na mira. Ah. Vamos ver se também está com o Alec. Ora, aí está. Parece-me também que está com o Alec. Porquê? Porque... Ele disparou antes. Fez um... 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 Pré-ame. Digamos assim. Antes de... De ele chegar e disparou exatamente no momento em que ele ia aparecer. No momento em que ele ia aparecer. Vamos ver. Parece-me que está com o Alec também, Zé. Pronto. Também é um cheater que tem uma coisa e não tem a outra também. Pronto. É... É... Bem. Eu não diria que é raro. Que já apanhámos bastantes. Houve o Alec que não tem assistências na mira. Mas este parece-me efetivamente que está com o Alec e com assistências também. Com assistências também. Vamos ver então. O que é que nos reserva daqui para a frente. Em princípio do último round eles estavam a perder. Como vocês viram. E querem dar o comeback. E ele foi ligá-las. Mais uma vez, Zé. Mais uma vez. O CS. A Valve. A Valve. Parece que beneficia aqueles que cheatam. Ok? Parece que beneficia aqueles que cheatam. Pois. Com certeza. Assistências na mira ao mais alto. Do nível. E o Alec. Também me parece. Está bem. Pronto. Montague. Deve ter aqui uma assistência por área. E vamos então. Já ganharam, Zé. Já ganharam. Portanto, eu só vou recapitular aqui antes de sair. E depois só para vocês verem. Portanto, 42, 15, 93. O gajo é profissional da situação. Como vocês já viram. Não quero dizer. Não é um score. Por aí é normal. Obviamente, se este gajo. Se estes jogados de todos estiverem aqui embaixo. Se forem um nível muito abaixo do que este, até seria um score normal. Agora, como ele está a cheitar. Obviamente que eu posso dizer que este score é um score cheater. O que é que eu queria dizer aqui, exatamente. Eles, portanto, começaram aqui a perder. No 15º round tinham posto algumas bonzes e tal e tal. Então, eles quiseram dar aqui o comeback Israel. Ou seja, ter a certeza absoluta de que iriam ganhar, então, o jogo. Iriam ganhar o jogo. E foi assim. E foi assim. Deixa eu lá ver onde é que é a última jogada final. E está. Ele sabe, ele sabe, ele sabe que ele está ali. Topa, 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 topa. Ele vai atrás dele. Vai meter a mira agora. Querem apostar? Querem apostar? Olha. E claro. Claro que deu assistências. Assistências também na mira. Tem duas balas. Ele já não o viu. Onde é que ele está? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Diz ele. Então, avança assim. Olha lá a guarda. Ah, já o vi. Já o viu ali. Ah, já o vi. Então, vamos agora devagarinho. Vamos agora devagarinho. Ele vai de certeza que vai apontar para ali. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, Zens. Vamos ver. Vamos ver. Deve meter aqui o slow motion. Olha. E já mete logo o scope. E está. E morre o pato. E morre o pato, Zens. E morre o pato. E não é desta que ganhou. Não é desta que te levam vitória para casa. Nem com cheats. Nem com cheats. Mas, costuma-se dizer, legit cheater, always win 1640. Pronto. Pre-fire autenticamente. Sabia perfeitamente que ele estava a entrar para ali. Ali é um ponto, obviamente. Mas avançar ali e à espera dele. Pronto. Não venham com situations. Ele sabe perfeitamente que está ali. E está. E dispara assim à trouxa moxa. Mesmo naquela de I'm the best. I'm the best. E mete o scope exatamente no momento. E nem o estava a ver. Que ele estava na coisa para trás. Estava na parte de trás da caixa, meu. É impressionante. 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 Aí está ele. Aí está. E acho que ele acertou. Não tenho erro de 41. Não. Não, não lhe acertou. Aí está. Aí está. O Alex, sem qualquer tipo de dúvida, sem qualquer tipo de dúvida, também. Sem qualquer tipo de dúvida. Pode ter desligado. Porque os garros podem ter dito. Ai, estás com a embota e não sei das quantas. Ele diz. Ok. Então vou desligar. Que é para dar descanso aí à cena. Que é para não dar muita cana. Porque eu vou ganhar isto na mesma. Portanto. Olha. Olha, olha. Olha, olha. Ora está. Profissional. Capitão Eagle. E já sabe que ele está ali ao fundo. Aliás, eles sabem que ele estava no A. Mas não podia. Poderia não estar ali ao fundo. Melhor que a ganhar. E ganhou. Vocês já sabem. A Valve beneficia. Beneficia. Portanto, ele tem. Em maciça da vírus. Na cita. Mas eu só vou fazer aqui a situação um bocado rápida. Ver aquelas situações. Aquelas 3, 4 tiros. Penso eu. Ao início da capa. Para vos demonstrar. Então isto não está a andar? Isto não está a andar? Ok. Finalmente. Para vos mostrar. Então. Deixa-me só ver quando é que eu pego na capa. Deixa-me ver quando é que eu pego na capa. Acho que não era aqui. Comecei logo a desconfiar dele. Obviamente. É assim. Eu não. Eu não. Acho que eles sejam chitar logo no primeiro round. Não são. Simplesmente. Se eles foram reportados. Comece logo a analisar. O que é que poderá ter sido. A razão do report. Não necessariamente cheats. Atenção. Acho que foi aqui que ele. Acho que foi aqui que ele. Oh não. Já não lembro bem. Não. Não foi. Não foi. Acho que foi no round a seguir. Ah. Este foi completamente. Nem estava a apontar para ele sequer. Acho que foi no round a seguir. Só para vocês verem. Para meter ali em slow motion. Para vocês perceberem então. O que é que eu estou a falar. Acho que foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Acho que foi aqui. Deixa eu lá ver. Oh não. Não. Se calhar não foi aqui ainda. Ok. Profissional. Aí está. A ver aqui ali o glitchzinho. Aí está. Claro. Nem está a apontar pelo nem nada. Vejam como é que... Está bom. Foi este. Foi este. Foi este. Não há mais. Sem mais demoras. Este. Sem mais demoras. Acho que está visto. Está visto. Vocês perceberam também. que mais um cheater. E infelizmente. É esta a realidade do CS. É esta a realidade do CS. Portanto. Estes dois. Vamos a isso. Espero que tenham gostado. Mais de um mega Overwatch. By Dominant. Já sabem. Se curtiram. Mega like. Para ter os vossos redes sociais. Um grande abraço para vocês. E fiquem bem.